Franklin, estamos chegando ao fim da nossa conversa E eu queria te fazer duas perguntas Que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas Antes das despedidas A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores Não precisa sugerir o seu próprio Porque isso nós mesmos é que estamos sugerindo E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? É muito difícil porque dá a impressão que o que eu não sugeri não vale a pena É uma coisa, literatura Eu vou dizer, do ponto de vista de livro Eu teria uns 30, 40 livros que eu sugeriria Mas eu acho que tem um livro que me marcou muito E que eu acho que é importante Que é Grande Sertão Vereda de Maranhosa Eu acho um livro extraordinário Mas tem outros livros extraordinários também E filme Eu fui muito marcado por um filme Embora tenha filme extraordinário Eu fui de uma época que o cinema, quando eu era jovem Porque o cinema explodiu no mundo Eu no pós-guerra Eu nasci em 1948 Mas vamos dizer, a década, final da década de 60 A década de 50, aliás O cinema tinha uma explosão mundial Tem um filme que me marcou muito, talvez, por causa das minhas opções de vida Ou talvez porque eu fiz judô Que são os Sete Samurais, entende? Que eu acho um filme extraordinário Onde mostra que o mais importante na vida É ajudar as pessoas O mais importante na vida é ajudar as pessoas e ter dignidade E se você fizer isso Por três pratos de arroz Como eles diziam Valeu a pena Tem algum personagem da literatura com o qual você mais se identifica? Olha Eu, por exemplo, eu li Também foi a época que eu li Eu li Capitães de Areia Eu tinha uns 13, 14 anos Eu me identifiquei muito com o Pedro Bala Com o Pedro Bala Com o Pedro Bala Com 13, 14 anos Mas isso Tem a ver com a época que você está vivendo, entende? Momentos, entende? Qual é a grande música política da tua geração? Para não dizer que eu não falei das flores? Você sabe Eu acho ela muito legal Aquele período é um período De uma riqueza extraordinária musical Tão, tão grande Que é difícil você chegar Por exemplo Se você pegar o que ficou como símbolo de 68 O que ficou foi essa Mas tem outras músicas Eu gosto muito do É preciso estar atento e forte Eu gosto muito Você pega depois Eu acho que tem uma música O Chico tem músicas extraordinárias Apesar de você É uma coisa extraordinária Claro Eu acho que tem uma música Que simboliza muito A virada dos anos Entende? Do Estado terrorista Para o final da ditadura A luta contra a ditadura Ganhando peso Que é como nossos pais Do meu pior Tentaram para eles exigir, né? É São coisas assim Eu até hoje Quando eu escuto Mas essa música Melhor ainda Do que eu estava pensando Essa música Fala mais comigo Mas é o seguinte Porque a gente Quando escuta a música A gente escuta Não apenas a música A gente escuta O nosso momento Ou o momento Da nossa sociedade Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Para você Carcará Carcará nunca foi Uma música sobre política Carcará é uma música Sobre o barilho Entende? É uma música Sobre a ave de rapina Mas cantada No show Opinião A música do João do Vale Que Carcará Não vai morrer de fome Carcará Pega, mata e come Ela levava Vamos dizer A opção Da ave de rapina Diante da fome Para a opção Da sociedade brasileira Diante da fome Da ditadura Então você vê que A música depende De quem ouve também Não apenas De quem é componente Matheus Nós estamos chegando Ao fim da nossa conversa E eu queria te fazer Duas perguntas Que eu sempre faço Aos nossos convidados E convidadas Antes das despedidas A primeira Qual livro Você gostaria De sugerir Aos nossos espectadores A segunda Qual filme ou série Poderia indicar A quem nos acompanha Pois então Eu vou indicar um livro Que está de acordo Com o tema Da nossa conversa Dialética Radical Do Brasil Negro Clóvis Moura Esse para mim É um livro Essencial Para entender A realidade brasileira Nossa história A luta de classe Lugar Do antirracismo Num projeto De emancipação Da classe trabalhadora E Uma estratégia socialista Para o nosso país Então deixo Essa indicação E como filme Eu vou indicar Um documentário Recém-lançado Sobre os racionais MCs Porque eu acho Que eles estão inseridos Nessa mesma lógica Também Eu vi Esse filme Exatamente no dia Que ele saiu Fiquei profundamente Tocado Emocionado Para quem é da minha geração Sabe A importância Dos racionais Para Nossa autoafirmação Como pessoas negras Para a construção Da cultura Da identidade Do negro E do jovem De periferia A nível nacional E também Nesse texto Nesse filme Vocês vão perceber Como eles retratam Pela vida Pela experiência E pelas reflexões Também As mudanças Que o Brasil Vivenciou Durante esse período Então essas são As minhas indicações Alô Nós estamos chegando Ao fim Da nossa conversa E eu queria te fazer Duas perguntas Que eu sempre faço Aos nossos convidados E convidadas Antes das despedidas A primeira é qual livro Você gostaria de sugerir Aos nossos espectadores E a segunda Qual filme ou série Que eu poderia indicar A quem nos acompanha hoje Olha Eu acabei de ler Um livro muito bom Que eu não tinha lido Que é o livro Do Lira Neto Com a biografia Do Marechal Castelo Branco Primeiro presidente Do regime militar Castelo A marcha para a ditadura Realmente eu recomendo Esse livro aí Da Companhia das Letras É um livro excelente A gente tratou aqui Da questão militar Não é, Breno? Eu acho que é um livro Excelente para a gente entender O desenvolvimento Da questão militar Desde o início do século Desde o tenentismo Até os dias Do golpe de 64 E do pós-golpe É um livro muito importante Filme Eu gostei muito De um filme Que é um filme Muito diferente, Breno Que é um filme RRR Que é um filme indiano Que está passando Netflix Que Tem que passar Isso RRR É um filme indiano Que eu recomendo Primeiro que como cinema É um cinema diferente Então já vale a pena ver Segundo Ele dá uma boa amostra Do ambiente anticolonialista Que hoje você percebe Que permeia a política Na Índia E o Modi É um líder indiano Ele é de direita Mas ele é fortemente Nacionalista E soberanista E esse filme Realmente É muito Eu gostei bastante Porque Além do cinema Como espetáculo Como se dizia Nos anos 70 Que tinha ali Aquele teatro De resistência Que você assistia Quando acabava a peça Alguém pergunta Mas e a mensagem? Qual é a mensagem? No caso desse filme A mensagem É que Vai ser muito difícil O Ocidente Trazer A Índia Para uma posição Pro-Ocidental Contra a Rússia E contra a China Mesmo a Índia Tendo dificuldades Ali importantes Na relação com a China Dificuldades históricas Porque o sentimento Anticolonial E anti-Ocidental Na Índia Está muito forte E a sua produção aqui Breno Também me pediu Uma série Então eu vou falar Da série Que eu acabei de assistir Que por incrível que pareça Eu não tinha assistido ainda A série Seinfeld Que eu acabei de assistir As nove temporadas E é espetacular Quem assistiu Assista de novo Também no Netflix Mas eu tenho um pouco De saudade O Breno Da época Em que o humor Era uma coisa Inteligente De caixa Nós estamos chegando Ao fim da nossa conversa E eu queria te fazer Duas perguntas Que eu sempre faço A nossos convidados E convidadas Antes das despedidas A primeira é Qual livro Você gostaria De sugerir A nossos espectadores E a segunda Qual filme Ou série Poderia indicar A quem nos acompanha Perfeito Eu coloquei dois livros Eu estava na dúvida Eu acho que eles se complementam Um é o do nosso camarada Maringoni Que ele organizou A Volta do Estado Planejador Leitura Obrigatória Vários artigos Que tratam dessa live O segundo Seria o livro Da Mazzucato Missão Econômica Que ela repensa Os gastos públicos Orientados não Para regras fiscais Mas sim para Inovações Com metas Sociais E ambientais No livro do Maringuano Tem uma coisa importante Que eu não falei na live Tem muitos artigos Que relatam o seguinte Que a austeridade fiscal Não é para estabilizar A relação de vida PIB Ela é para destruir O que é público Em prol de privatização Então você corta gastos Você sucateia o Estado Destrói saúde e educação Para os caras lucrarem com isso E o filme Que eu recomendo muito É o Lobo de Wall Street É um filme meio bobão Mas pô Esses economistas Tipo esse cara aí Que falam Essas barbaridades Sobre macroeconomia Para a gente E ainda prometem Que isso é bom Para todo mundo Ele é muito parecido Com os economistas Da Globo News Renata Nós estamos chegando Ao fim da nossa conversa E eu queria te fazer Duas perguntas Que eu sempre faço Aos nossos convidados E convidadas Antes das despedidas A primeira É qual livro Você gostaria de sugerir Aos nossos espectadores E a segunda Qual filme ou série Poderia indicar A quem nos acompanha Bom Eu indicaria Uma série Para vocês O livro Que eu indiquei Foi um defeito de cor Da Ana Maria Gonçalves É um defeito de cor É um livro Muito Muito revelador Da nossa história Ancestral No país Mas não só isso Também traz Um debate Importante Do quanto Que o racismo Foi institucionalizado Isso É algo Que revela A nossa dificuldade De superação Do racismo Ainda hoje No nosso país Então O defeito de cor Ele é muito didático Nesse sentido É um romance Mas Trabalha efetivamente De maneira muito concreta Para a gente Ver o que O nosso país Foi capaz De fazer Com o povo Vindo escravizado Mas o que a gente Também pode fazer Para superar Essa mácula De um passado Tão presente Agora é série E filme Filme É história Cruzadas Esse filme Histórias Cruzadas Traz história De mulheres pretas Que Em toda a sua situação Enquanto Empregadas domésticas De uma elite branca Elas eram Vilempendiadas Enfim E reproduziam Tantas lógicas De Desapreço Ao povo preto Às mulheres pretas E o quanto Que elas guardavam Todas elas Essas histórias Então eu acho Que vale a pena ver Não vou dar spoiler Vale a pena assistir Esse filme Eu assisti Pela primeira vez Por indicação Do Muniz Sodré Que foi Da minha banca No doutorado Então acanceio demais A assistirem Agora é série Não é isso, Breno? Isso Série Arcanjo Renegado Eu acredito Que essa série Hoje Responde um pouco Dessa nossa Dessa pergunta Que você Me provocou Com relação A direita No Rio de Janeiro Porque o Arcanjo Traz Todo esse debate Do crime Política E religião É uma série brasileira É uma série brasileira Do José Júnior E Enfim Mostra O poder Fala da Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Do governo Do Estado Das chacinas Como Como Um lugar De reeleição Também Eu acho que o Arcanjo Renegado Demonstre Efetivamente O que o Rio de Janeiro É hoje Então Assistam